E aí família, vamos que vamos, avisa que é o funk, tá chegando a hora Então eu vou mandar um medleyzão, do jeito que vocês gostam Aquele jeito que tem que ser original, pra não deixar falha e não ter xerox Deixa os menores ver bem que cês são reflexo Nós já sonhou muita coisa, é hora de buscar Quem pensou demais, ficou brecado no tempo Quem não fez nada, só pude se prejudicar, eu vou desfilar Os foguetes da cor cativante, pra colocar todos criticante No seu devido lugar, nós vai chutar O alicerce da sua pirâmide, só botar essa porra de ranking Que não olha pros que vem de cá, com a dianteira coar Deixa ela no volante, chama e avisa que é o funk Só vencedor, não se impressiona se mais uma bomba estourar Nós tá no alto falante, climatizando o rasante Dos vencedor, que hoje tá aí só com a dianteira coar Deixa ela no volante, chama e avisa que é o funk Só vencedor, não se impressiona se mais uma bomba estourar Nós tá no alto falante, climatizando o rasante Dos vencedor, que hoje tá aí só com a diante É, tá difícil brecar a nova geração, nós tá estruturado Diferente do que eles queriam pra nós, enfim, com os dois pés Nós não paga de lock, nem pão de canalho, nem de recalcado Joga a bombeta de lado, elas mandam beijinho pro meu jacaré Transa pão, corta no vento, lá costeira limitada Trás da França os lançamentos, sacas diferenciadas Nós que roleta quebrada, nós que inspiramos molecada Consciente, passa, passa, não sou conivente Que essas caminharam, então vai segurando Ou tá pancada, se essa vitória não te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando ou tá pancada, se a vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre Hoje vai dar pra escolher, calibrado com os bicos Hoje tá bom pra viver, tem o SUV, tem o normal esportivo Hoje até tem o baile, vou com a peita mil graus Mas hoje eu lembro que tamo ostentando Que o tempo já devia ser mais normal Hoje tá ruim pra entender, pra quem não gosta de nós Hoje eu vou de caque, hoje tá ruim com a minha voz mais em prol Só vai ter espaço na sobra, quem ripou no sol Já uma vindo de bem, meu, tá de é pro sol Ilusão de ótica, ela joga na mira o anzol Tá tirando as feras no mar espanhol Vai segurando ou tá pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Então vai segurando ou tá pancada, se a minha vitória te faz descontente Dia 9 e 3